Se fosse nosso poder de decidir, tinha um mundo inteiro de violeiro aí, vivo e tocando junto. Pode botar fé. Ninguém sabe ao certo o tamanho, mas a roda de viola lá no céu nunca foi tão grande e afinada. Os pioneiros da música caipira deixaram bem preparados os seus instrumentos e receberam ano a ano os ases que reinavam aqui na terra. O Zé Rico, Dino Franco, o João Pacífico. 25 anos não passam com moda passageira, nem são consagrados por uma pessoa só. Esse grande grupo caipira, formado por músicos, apresentadores, produtores e plateia, transformaram semana a semana um programa de televisão em um templo sagrado. Um lugar para confessar as lembranças da roça que vive em cada um. O Viola Minha Viola chega em 2015, trazido pela força de Moraes Sarmento, Nono Basílio, Robertinho do Acordeon e, claro, Inesita Barroso e seus súditos violeiros. A partir de agora, você vai ver e ouvir uma seleção de momentos históricos que só a TV Cultura tem. E com muito orgulho. Essa é nossa homenagem a um sem número de cantores, instrumentistas e compositores que fizeram a música caipira viva em cada canto desse país. Viola Minha Viola! Vamos receber com um aplauso, sim, com um calor bem grande, a nossa maior intérprete de música sertaneja, que é Inesita Barroso. Obrigada. Deixa eu pegar a viola. Apresentadora que canta. Isso é bom. A nossa Inesita vai de viola ou de violão? De violão. Perfeito. Acho que você vai cantar naquele, Sarmento. Qual é? Acho que é a dupla. Não. Agora eu preguei um susto nele. Agora eu caí do cavalo. Olha aí, Inesita. Oi! Comprei um caco chapeado e uma valdrana macia e um cochinilho dos grande pra minha besta rosilha e um peitoral de argolinha com uma estrela que brilha. Fui dar um passeio em Tupã só pra ver o que acontecia. E quando entrei na cidade com a besta toda enfeitada, o povo todo da rua parava em terra caçada. E as mulher que passava. E as mulher que passava, oiavão admirada. No meio delas vi uma que me prendeu no moiada. Que morena tão bonita, sabe mulher assim. Para onde eu me virava, via ela olhar pra mim. E eu vendo aquela flor parecida com jasmin. Já pensei comigo mesmo, vou levar pro meu jardim. E eu andei mais um pouquinho e da besta me afiei. Chegando perto dela, lindas coisas eu falei. E ela então me a respondeu, se é por causa que eu oiei. Você tá muito enganado, foi da besta que eu gostei. Você tá muito enganado, foi da besta que eu gostei. Você tá muito enganado, foi da besta que eu gostei. Eu sou um índio que abriu nesse imenso Brasil as primeiras picadas. Meu colar é de dente de bicho, trago no pescoço pendurado. Meu penacho arrastando no chão e por todo o sertão sou um guerreiro afamado. De arueira fiz minha aldeia, bem distante da povoação. O meu lar para minha floresta, a caça e a pesca é minha profissão. Sou ligeiro no arco e flecha, garanto minha vida segura. No perigo sou forte e valente, se fico doente as raízes me curam. Se na taba repica os tambores, os guerreiros saírem caçar. Sou primeira a correr pela mata, de noite e de dia sem medo de errar. O meu corpo não sente cansaço quando em luta as feras enfrento. São vencida em minhas forças bruta, carne, peixe e fruta é meu alimento. Quando a noite chega eu me deito, numa esteira estendida no chão. Esperando o dia amanhecer, faço alto pano na minha oração. Sou da raça dos caia-pós, que aqui chegaram primeiro. Meu orgulho deste país e me sinto feliz ser por o brasileiro. Eu até vou sentar aqui que eu quero ouvir com muita atenção esses dois. Jacó, Jacózinho. Você vê esta cidade e agora está de pé. O meu pai aqui plantou milhões de pés de café. A primeira casa erguida foi seu lancho de sapé. O velho chegou sozinho, pra o que der e o que vier. Com amor e muita luta, enfrentou a terra bruta, com coragem e muita fé. Quando os índios atacavam, gritando lá das fronteiras. Meu pai manobrava firme, carabina e cartucheira. Os bichos feroz das matas, também morreu na chumbeira. Meus bandido e assaltante, o meu pai foi a barreira. Pra defender essa terra, o velho fez uma guerra. Sem precisar de trincheira. Eu passo nesta cidade e vejo a população Movimento de transporte, cereais e algodão Vejo escola e ginásio e uma fina educação Ao ver uma carabina, já me dói o coração Quem lutou por tudo isso Sofreu igual Jesus Cristo e não teve compensação Essa história do meu pai Me lembro e pego a chorar Lutou por uma cidade E não pôde aproveitar Ele morreu na miséria Dentro de um rico lugar É como diz o ditado Pra vocês eu vou falar Fora o homem fica afã Lutando ele fez a cama Pra outros poder deitar Chibante, valente, bordado e coração Marmelo, marcante, carreiro, pai João Na frente o candeeiro, o menino de pé no chão Ele era apaixonado pela filha do patrão Ai meu Deus, o menino era eu Ai meu Deus, o menino era eu A paixão virou ferrão Como fere o peito negro A menina se formou Tem um diploma na mão Eu na escola do mundo Não aprendi a lição Hoje ela é casada Está morando na cidade Está nos braços de outro E eu nos braços da saudade Ai meu Deus, o menino era eu Ai meu Deus, o menino era eu A paixão virou ferrão Como fere o peito negro Pai João já foi pro céu Sua moiada morreu O velho carro de boi Nem sei o que aconteceu Eu não bati na boiada Mas o mundo me bateu A paixão virou ferrão O boi de carro sou eu Ai meu Deus, o menino era eu Ai meu Deus, o menino era eu A paixão virou ferrão Como fere o peito negro E vem aí por falar em caboclo Uma dupla muito boa que vocês gostam muito Vamos aplaudir Vieira e Vieirinha Muito obrigado Mais uma vez, um abraço do Vieira E um abraço do Vieirinha Isso, obrigado E nós vamos então trazer hoje O Ailton Que vai tocar viola pra nós, né Ailton? Vem cá Ailton Eu não vou falar que ele é meu filho Porque ele não parece nada comigo, né? Então vamos lá, Vieirinha Paixão de boiadeiro Vamos lá Eu vinha de Mato Grosso Montado no meu picaço Vem som branco no pescoço E sem léguas de cansaço Quando eu vi a Madalena Ebrousada no terraço Esqueci das minhas penas E o cavalo nos seus passos Ela me oiou de tal jeito Com seus olhos deformados Senti uma dor no peito E o coração em pedaço Vendo ali na minha frente Um anjo vindo dois passos E em dois desci de repente E dei nela um forte abraço O resto ficou na história Boiada ficou no passo Eu saí pro mundo afora Eu saí pro mundo afora Madalena no meu rastro Hoje eu vivo satisfeito Com quem amo nos meus braços Mas vale um amor no peito Porque Boiada no meu rastro Mas era engraçado No começo Canário Passarinho chegava pra mim e dizia José, o senhor já escutou o Vieira e Vieirinha cantar? Mas é claro que escutei Eles cantam aqui na Alvorada Não, mas já ouviu aquela moda assim, assim? Essa não, como é que é? E eles cantavam pra ouvir Como é que era? O Vieira e Vieirinha? Como é que era? Imitando? Canta, canta, canta No pé No atleta nobre e negro Na alina de Boiadeiro Nois vinha balanciando Mais de dois mil bandanheiros Outra hora, eles chegavam pra mim O senhor Zé já escutou a dupla que chegou do Rio? Canta bem! Que dupla? Silveira e Barrinha Mas será que vocês já estão cantando as músicas do Silveira e Barrinha? Ah, o senhor quer ver? Canta, Silveira e Barrinha Chega de sofrer, chega de prever Chega de sofrer, chega de perdar Eu estou sempre sofrendo, é melhor eu te deixar Eu estou sempre sofrendo, é melhor eu te deixar Mas tinha uma dupla Tinha uma dupla que ficava muito zangada quando eles imitavam Queria brigar com eles Lembra do Moreno e Moreninho? Imita o Moreno e Moreninho A Zé Costa na barriga da viola Eu quero dar figura nem que seja um pedacinho Eu quero que tu rasgue as cartas que mandei Eu moro muito longe, vou viver por aqui Eu sei que o nosso amor não pode ter mais fim Eu quero dar figura nem que seja um pedacinho É, eles gostavam de imitar as outras duplas Imitavam, por exemplo, Ziczeca Imita, imita Ziczeca Me parei numa tarde sozinho Já me veio na imaginação Apinei muito bem o meu pinho Porque eu adivinho no meu coração Acertei de fazer essa modinha Pra as mocinhas prestarem atenção Ai, quando eu canto eu tenho certeza Que alguma beleza faz reclamação As mocinhas que tem o prazer Na hora de ver esses peitos gemer Pra cantar num salão Obrigado Um dia me avisaram Senhor Zé, tem uma dupla aí de Franca Quer falar com o senhor Falei, manda entrar Eles entraram Senhor Zé, a gente queria cantar Quer fazer um teste Falei, olha, podemos fazer Tira as violas Eles cantaram Eu disse, olha Deste jeito não tem jeito Só se vocês forem ensaiar muito Depois nós vamos ver se dá pra cantar Mas assim não Gente Canta como o canário e passarinho Cantou aquele dia Que foi lá me pedir pra cantar Mas daquele jeito Nervoso como estava Os rádios que estavam ligados na estação Que nós estávamos cantando Começaram a pular dentro de casa Bom, agora a vez do Nho Zé Bom, a gente... Como é que é aquela Nho Zé, aquela bonitinha Que ele estava fazendo lá, como é que é? É, a gente fazia show por aí E nessa época Principalmente de dezembro Eu era muito solicitado Pra dizer versos de Luiz Iglesias Então Eles pediram que eu dissesse pra vocês Em homenagem à data Em homenagem principalmente A Inesita, ao Sarmento E a todos vocês Dizem que tinha um caboclo de coque Pitando um cigarro de palha Nisso veio um moço da cidade E perguntou pra ele Caipira Você é capaz de dizer Por que razão nasceu roxa flor do maracujá? Caipira Caipira levantou Cuspiu de lado E respondeu pra ele Após então se eu lhe conto A história que eu vi contar Por que razão nasceu roxa flor do maracujá? Maracujá já foi branco Eu posso intele jurar Mais branco do que a coalhada Mais branco em tec o luar Quando as flor brotava nele Lá pras bandas do sertão Maracujá parecia um ninho de argudão Mas um dia, há muito tempo No mês em tec Eu nem lembro Se foi maio, se foi junho Se foi agosto ou setembro Nosso Senhor Jesus Cristo Foi condenado a morrer Numa cruz crucificado Longe daqui como o quê? E havia nos pés da cruz Bem junto a Nosso Senhor Um pé de maracujá Carregadinho de fro Pregaram o Cristo a martelo E ao ver tamanha crueza A natureza inteirinha Pois se a chorar de tristeza Chorava as fontes nos campos Chorava os rios, as ribeiras Sabiá também chorava Nos gaio da laranjeira E a lua lá na amplidão Havera gente de vela Pelo seu zóio de neve Corria um pranto de estrela E o sangue de Jesus Cristo Sangue pisado de dor No pé de maracujá Atingia todas as frôs E foi isso Eu lembro bem Que as frôzinhas aos pés da cruz Ficaram roxas também Como o sangue de Jesus Seu moço Essa é a história que um dia eu vi contar Porque razão nasceu roxa A flor do maracujá A flor do maracujá De palhaço a molecada Não sabia que no tempo de mocinho Ele tinha uma dela sua amada Essa moça era sua professora Que todo dia ensinava a lição Ele aprendia todo estudo com carinho Mas a ela entregava o coração Declarou seu amor a professora Como mestra ela fez a explicação Dizendo que ele era uma criança E não devia ter com ela essa intenção Esse aluno não voltou mais à escola Dizendo que não teve o amor de sua dela Com o X que levava para casa Escrevia na calçada o nome dela Ficou boêmio pelas ruas da cidade Desprezando sua rica juventude Cabelo grande, mal vestido e beberrão Pouco a pouco foi perdendo a saúde Certo dia encontraram ele morto E o resto do veneno que bebeu A G na calçada estava escrito Que sua mestra mudou o vestido seu Obrigado Obrigado Que dá com a grana que eu gosto Que dá com a grana que eu gosto O que aconteceu? Obrigado Obrigado Quem baixou de tua janela Vem fazer a serenata Sei que finge estar dormindo Por você ser tão ingrava Sei que houve o meu lamento Desde que tanto te adora Mas eu sei que escondido Por teus olhos também choram Que vou te fazer Se de veras te quero Já te adorei Tão vilante não puedo Não importa o teu destreiro Nem importa ser errado Diz que eu ando muito errado Querendo roubar tua sorte Sem não me casar contigo Peço a Deus trazer-me a morte Que vou te fazer Sem deveras que quero Já te adorei Ouvirá-te não puedo Pedro Bentes, Adestrada, queridos Meus queridos e desse auditório do Brasil inteiro Obrigado, muito obrigado Vocês escolheram um repertório Que é a mistura de sucessos caipiras E de grandes músicas mexicanas Acertaram na mosca Claro Acertamos O povo que pede E se eles nos aplaudem É porque é o que eles querem A obrigação nossa é dar para o povo o que eles querem É lógico Só cantar Agora, vamos brindar esse polvão aí que ama vocês? Vamos brindar Então vamos lá Uma noite serena escura Quando em silêncio Juramos amor Quando em silêncio E desce um abraço Nos despedimos Por meio ouvidor As estrelas O sol e a lua Testemunha Testemunha Que fui tão fiel Hoje volto Encontro casada Mas que sorte Estou casada Seguida Eu não posso Porque assim Existe a lei Quero ser Quero ser Sincera Ao meu esposo Mas em silêncio Por te Chorarei Eu não posso Ao estarei Os braços E os Que o remorso A ti Apertar Peço a Deus Que Te Morte Dormindo Pois não é espinha Nem de outro Será Quando eu te conheço Desci Do amor Desiludida Fiz tudo E consegui Dar vida A sua vida Dois meses De aventura Com nosso amor Viveu Dois meses Com ternura Beijei E os lábios Teu Porém Eu já sabia Que perto Estava ao fim Pois tu Pois tu não conseguia Viver Só para mim Eu poderia morrer Mas ouve os versos não Minha voz A de ouvir Ferindo o coração Boneca Boneca Cobiçada Das noites de sereno Teu corpo não tem dor Teus lábios tem veneno Se queres que eu sombra É grande o seu engano Pois olhe nos meus olhos É que não estou chorando Porém eu já sabia Que perto Que perto estava o fim Pois tu não conseguia Viver só para mim Eu poderei morrer Mas os meus versos não Minha voz a de ouvir Ferindo o coração Ferindo o coração Boneca Cobiçada Das noites de sereno Teu corpo não tem dor Teus lábios tem veneno Se queres que eu sombra É grande o seu engano Pois olhe nos meus olhos E que não estou chorando E que não estou chorando Foi no baile em Assunción Capitado do Paraguai Quando eu vi as paraguaias, sorridei-me a bailar E eu sou de só guitarras, quatro quadros a cantar Caloveira, caloveira, eu também entrei dançar Quando eu baili Assunção, capital do Paraguai Quando eu vi as paraguaias, sorridei-me a bailar E eu sou de só guitarras, quatro quadros a cantar Caloveira, caloveira, eu também entrei dançar Caloveira Nunca mais te esqueci Caloveira Pra mandar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Maraguai eu voltarei Foi no baile Assunção, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias, sorridei-me a bailar E eu sou de só guitarras, quatro quadros a cantar Caloveira, caloveira, eu também entrei dançar Caloveira, caloveira, eu também entrei dançar Pra mandar minha saudade, pra minha felicidade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Muito obrigado Muito obrigado É da programa que eu gosto É da programa que eu gosto Armarrei de navarão Afino minha viola Sabe a cantar comigo Quando a tristeza embora No lugar onde eu moro Solidão não me amola Quando eu faço um ponteado Acabou pra cantar, ó Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por mim Pode me deixar aqui Quando vai chegando a noite A natureza desmaia O sereno vem caindo Na folha da samambaia Eu vou na piquinha d'água E tiro o suor do rosto Esperando a comida Temperada como um rosto Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por mim Pode me deixar aqui Chamo a lua pra cantiga Ao som da modinha boa E mistou a cantoriga Como os bichos da lagoa Durotau canta do rio Sabe o boi Marca o compasso Afinados no bordão A viola nos meus braços Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por mim Pode me deixar aqui Noite alta vou dormir Para acordar bem cedinho Pois não perco a alvorada E o cantar dos passarinhos Pra me desejar bom dia Coroar o meu sossego Eu recebo a tua visita No pintelinho azulento Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por mim Para acordar bem cedinho Pode me deixar aqui Novi Quando a tarde declina Veste a campina, seu manto de prata Tudo é beleza, sorria a natureza No verde da mata Regressa da roça pra sua palhoça De pés no chão A capucla bonita Droga a paz infinita Em sua oração Ave Maria Do meu sertão Dai paz e amor Pro meu coração Acordes divinos Vibram sinos na capelinha Violas, violões Solução paixões Numa tendinha Canta a passarada Na beira da estrada Em doce harmonia Orgeios de prece Como quem oferece A Virgem Maria Ave Maria Vibram sinos na capelinha Vibram sinos na capelinha Do meu sertão Dai paz e amor Pro meu coração Ave Maria E ela então me a respondeu Se é por causa que eu olhei Você tá muito enganado Foi da besta que eu gostei Você tá muito enganado Foi da besta que eu gostei Você tá muito enganado Você tá muito enganado